Uau! Moleca sem vergonha! Aumenta a minha dor! Amor! Não me esqueça, por favor! Fui feliz demais, encontrei minha paz! Fui além dos horizontes, seu amor me fez capaz! Quantas vezes eu sonhei, dia claro, céu azul! Minha boca sussurrando, eu te amo! A noite é longa e só penso em você! Voltando tempo ao tempo, tento esquecer! Acorre a brisa atrás, você dá as flores! Estou novamente aqui, amor! Até quando vou ficar? Dependente do seu cheiro, seu olhar foi bem mais longe! Canceleu e seduziu! E a vontade de te amar, não me deixa te esquecer! Daí a noite outra vez, te amo! Moleca sem vergonha, a caceteina do forró! Estou novamente aqui, amor! Estou novamente aqui, amor! Não me deixa te esquecer! Não me deixa te esquecer, cada noite outra vez! Te amo! Te amo! Ah, eu te amo! Te amo! Te amo! Tchau! 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 Tchau!